Notícias do dia, oferecimento, loja Amorinha Moda Infantil e Juvenil, conforto e estilo infantil, do tamanho prematuro a dezesseis anos, de Santa Catarina para todo o Brasil. Acesse o site www.amorinhakids.com A Brasovos é uma empresa de produção e comercialização de ovos em pouso redondo. A empresa atende diversas regiões do estado e tem como valores a qualidade, o controle e o bem-estar animal. Quer ovos frescos? Compre Brasovos. Icari Sushi, em Itaió. Atende de terça a domingo das dezoito e trinta às vinte e duas horas. Faça seu pedido no WhatsApp quarenta e sete nove noventa e sete dezoito noventa dezenove ou pelo aplicativo Pedidos 10. Olá, boa noite. Iniciando as notícias desta semana, nesta segunda-feira. E olha só, a polícia militar segue em operação em condomínio de Rio do Sul. Veja sua reportagem. O 13º Batalhão de Polícia Militar iniciou em 17 de julho uma operação no condomínio localizado no bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul, com o objetivo de ampliar a ostensividade policial e prevenir crimes especialmente relacionados ao tráfico de drogas. Além das guarnições do 13º Batalhão da Polícia Militar, a operação conta com o apoio de outras unidades. Este esforço conjunto mobiliza um grande contingente de policiais, permitindo a realização de ações planejadas para a preservação da ordem pública, que continuarão a ser realizadas. Com a presença da Polícia Militar, estão sendo realizadas ações de melhoria no local, visando promover a integração entre a Polícia Militar e os moradores, além de garantir segurança, conforto e dignidade aos cidadãos do Alto Vale. A Polícia Militar está focada na região reforçando o policiamento e desencadeando ações no combate à criminalidade, com medidas ostensivas, repressivas e preventivas, inclusive através de ações por parte da Agência de Inteligência da Polícia Militar. Já foram realizadas prisões de criminosos, apreensões de objetos ilícitos e recuperação de veículos furtados e adulterados. O 13º Batalhão de Polícia Militar reforça que a operação não possui data para terminar e a Polícia Militar permanecerá presente no local 24 horas por dia, até que a ordem e a segurança sejam reestabelecidas na região. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. E olha só outra informação, o Alto Vale convoca voluntários para a doação de sangue. Veja só a informação. A Fiesc Alto Vale, por meio do SESI e o SENAI, está realizando uma campanha para reunir doadores de sangue. O cadastro dos voluntários precisa ser feito até o dia 31 de julho no site euvoluntario.sesisenai.org.br, na aba Vagas. A coleta do sangue será feita pela Imosc no Hospital Samaria, em Rio do Sul, no mês de setembro, com data ainda a ser definida. O deslocamento até o hospital será de responsabilidade do voluntário. É obrigatório levar documento com foto. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 473531 2200 com André Parleza. Leonardo para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Esse foi o Notícias do Dia. Obrigado pela sua companhia. Desejo a você e a sua família uma ótima semana e já já tem RWTV Esporte ao vivo para você. Até já! Tchau! Tchau! Tchau!